Música Estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, né? Dando mais um outro serviço aqui, na segunda travessa da Barão do Puí, quando a gente vai fazer aqui, abrir todo um espaço aqui, vai melhorar muito a circulação de carros. Nós vamos andar nas ruas, esse programa que contempla todas as ruas de Seró, contempla todas as ruas também da zona rural de Seró, aquelas ruas maiores, que a gente está com esse programa, porque eu estou com muito entusiasmo, com muita alegria, assim, estou com muita vontade de cumprir esse programa no mais rápido tempo. Isso, como eu já disse, segunda-feira, a gente já começamos uma primeira travessa ali, foi resolvido e agora a segunda. E esse programa a gente já está, foi uma emenda do deputado Renato Caileiros, com o deputado Álvaro Porto, onde essa emenda vai ser transformada em benefício para a população de Seró. Por isso, da minha satisfação, da minha alegria, e nessa quinta-feira, dar mais um outro serviço, e mais uma etapa do programa Milhão Andar nas Ruas. Na semana vamos ter outra também, outra inauguração, vamos dar outro trecho que a gente vai abrir do outro lado da ponte, para deixar a rua bem limpinha, toda a calçadazinha, e é esse o meu intuito. É essa a resposta que eu dou à população de Seró. Nessa terceira vez que estou prefeito, o pessoal me confiou, e que eu estou muito alegre de estar aqui, com muita força, com muita vontade de fazer o bem às pessoas de Seró. Por isso que estou aqui nessa quinta-feira.